Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né gente? Uma forte saraba a todos vocês. A gente tá se preparando aí pra ir lá no Gomeger, né? O vídeo vai ser um vídeo muito bom, né? Vai ter sessão de Exu, um pouco de rua, né? Vai ter descarrego, vai ter consulta. Vocês vão assistir aí mais de 500 pessoas, muita gente, né? Pra se consultar, pra melhorar e tal. E vocês vão assistir tudo agora. Não esqueça de deixar o like e bom vídeo pra você. Não esqueça de deixar o like e bom vídeo. Vamos agradecer a presença do pai Rafael Cigona, dos seus filhos, da sociedade turcumbolista Antares Suprema, da nossa casa, a eles, nosso sarabá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o Caldeirão, trabalho com o Caldeirão. Música 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 Música